Vamos falar dos acidentes registrados nesse final de semana, infelizmente acidentes com mortes registrados na cidade de Toledo e também na região. Inclusive um atropelamento onde o motorista muito covarde foi embora sem prestar socorro, foi abordado por motoristas que correram atrás dele e estava bêbada ainda, Roberta. Pois é, para acabar, a pessoa causa um acidente, um atropelamento, a vítima morre e o cara ainda tenta fugir do local. Sorte que os motoristas, algumas testemunhas que estavam por ali, conseguiram persegui-lo, abordaram ele até que a polícia militar chegasse, fizesse de fato o teste do bafômetro, que claro, comprovou que ele estava embriagado. Os policiais inclusive falaram para a gente que não precisava nem de bafômetro, já dava para identificar que o homem estava bêbado sem fazer o teste. Outra morte, uma morte prematura do trânsito aqui no interior de Toledo, em Novo Sarandi, um garoto de 14 anos pilotava uma motocicleta, quando se perdeu ali numa curva, acabou perdendo o controle então e bateu contra uma árvore e também uma mureta. Hoje cedo, nós preparamos uma reportagem falando, dando mais detalhes sobre esses acidentes e nós também conversamos com a polícia militar e com o corpo de bombeiros que dá mais detalhes sobre esses atendimentos. Vamos ver. A árvore e a mureta mostram que a batida foi forte. Foi uma motocicleta que causou o estrago. Quem pilotava era um garoto de apenas 14 anos. No asfalto, nenhuma marca de que ele teria conseguido frear. Testemunhas disseram à polícia que o garoto perdeu o controle na curva e só parou quando atingiu o coqueiro e depois a mureta. Solicitamos também o apoio do médico do SAMU. Foi tentado a reanimação por aproximadamente uma hora e após não ter uma resposta de sobrevida, o médico do SAMU decretou óbito no local também e dando os devidos encaminhamentos também para outros órgãos dessa ocorrência. A batida foi em Novo Sarandi, interior de Toledo. Mas este não foi o único acidente fatal registrado no município no fim de semana. E ontem à noite, um idoso foi vítima de atropelamento aqui na Avenida Maripá, na Vila Pioneira, em Toledo. O homem de 67 anos atravessava a rua para acessar este ponto de ônibus quando foi atingido em cheio por um carro. O corpo do idoso veio parar aqui, próximo ao meio fio. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro, mas foi perseguido e contido por pessoas que passavam por aqui no momento do atropelamento. Foi feito uma abordagem dele, na conversa com ele foi percebido alguns sinais de embriaguez e diante dessa observação foi oferecido a ele o teste com o aparelho etilômetro e aí foi constatado que ele realmente estava sob efeito de álcool. Deu ali um valor de 0,8 mais ou menos, o que já caracterizou ali o crime de embriaguez ao volante. Socorristas do SEAT e SAMU tentaram reanimar a vítima, mas o idoso não resistiu e morreu. Bastante energia desprendida, às vezes a velocidade um pouco incompatível com a via e o corpo humano não foi feito para esse tipo de colisão, com essa estrutura do veículo. Acabou ficando inconsciente de pronto e provavelmente já foi fatalizada ali no primeiro momento da colisão. Mas claro, a gente chega ali e a gente quer tentar fazer a reanimação, tentar para que consiga recuperar essa vida. Mas infelizmente não foi possível e a vítima acabou entrando em óbito no local. As pessoas falando aqui sobre o homem que foi atropelado na Maripá em Toledo, o Parra, eu conheço ele, ele era pintor. Sempre vi aqui na Vila Pioneira, já pintou inclusive a casa dos meus pais. Uma grande perda, é o Valdeiro participando aqui com a gente. O Parra, esse homem trabalhou o dia todo e ao retornar para casa vêm esses bêbados e fazem isso. Tinha que ter pena de morte para esse tipo de motorista. O Parra, a Avenida Maripá está um perigo durante a noite. de 10, 11 horas da noite em diante, é uma falta de respeito tremenda. Excesso de velocidade, excesso de velocidade, imprudência, falta de amor ao próximo. Olha, de verdade, viu? Desanima o final de semana. O tanto de ocorrência que a gente tem registrada por aqui, daqui a pouco a gente volta a falar dos acidentes no final de semana. Foram muitos. Não dá nem para chamar de acidente, né? Quando a pessoa bebe e pega o carro, quando não presta socorro depois de se envolver numa batida, não é acidente. Daí já é um crime, é um crime, infelizmente é o que acontece. Meio dia e doze, já já tem mais um giro para você.